Continuo sem saber Eu trago no coração Liberdade Queria esquecer-te Mas já não consigo Naquele tempo que vivi comigo Deixou uma marca no meu coração Liberdade Quer saber onde estás agora Eu vou poupar-te E demoras Quero pedir-te mil vezes perdão Um dia cheguei a casa Procurei de tu não sabes E deixava uma carta Só com algumas palavras Apenas deixaste escrito Para eu não te procurar Pois mesmo te encontrasse Ainda que te pedisse Tu não mais quis voltar Linda Queria esquecer-te Mas já não consigo Naquele tempo que vivi contigo Deixou uma marca no meu coração Linda Quer saber onde estás agora Eu vou poupar-te E demoras Quero pedir-te mil vezes perdão Já faz tão longe esse tempo Em que eu vivi contigo Tirar-te do pensamento Eu tento mas não consigo Sei que é talvez ilusão Pensar que tu vais voltar Mas o meu coração Diz que ainda vou ser feliz Porque tu vai precisar Linda Te esqueces Mas já não consigo Naquele tempo que vivi contigo Deixou uma marca no meu coração Linda Quero saber onde estás agora Quero saber onde estás agora Eu vou poupar-te Quero pedir-te mil vezes perdão Linda Linda, te esqueces, mas já não consigo Naquele tempo em que vivi contigo Deixou uma marca no meu coração Linda, quero saber onde estás agora Eu fui culpado de ir embora Quero pedir-te mil vezes perdão Linda, te esqueces, mas já não consigo Naquele tempo em que vivi contigo Deixou uma marca no meu coração Linda, te esqueces, mas já não consigo Naquele tempo em que vivi contigo Deixou uma marca no meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem sabe tu dirás Se alguém me perguntar O que é feito de ti Se alguém me perguntar Direi com amargura Que foste em minha vida A última loucura Alguém me perguntará O que é feito de mim Alguém me perguntará Quem sabe tu dirás Que eu fui um erro a mais Quem sabe tu dirás Se alguém me perguntar O que é feito de ti Se alguém me perguntar Direi com amargura Que foste em minha vida A última loucura Talvez possa dizer Que nada sei de ti E nem quero saber Será melhor para mim A mágoa deste amor Negar até ao fim Se alguém no meu olhar Acaso descobrir Vontade de chorar Que importa a desventura Que foste em minha vida A última loucura Alguém me perguntar Alguém me perguntará O que é feito de mim Alguém me perguntará Quem sabe tu dirás Que foi um erro a mais Quem sabe tu dirás Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar O que é feito de ti Se alguém me perguntar Direi com amargura Que foste em minha vida A última loucura A última loucura Alguém me perguntar O que é feito de mim O que é feito de mim Alguém me perguntar Alguém me perguntar O que é feito de ti Se alguém me perguntar Direi com amargura Que foste em minha vida Que foste em minha vida A última loucura Talvez possa dizer Que nada sei de ti E nem quero saber Será melhor para mim A mágoa deste amor Negar até ao fim Se alguém no meu olhar Acaso descobrir Vontade de chorar Que importa a desventura Que foste em minha vida A última loucura A última loucura Que foste em minha vida Tchau, tchau. Talvez possa dizer que nada sei de ti e nem queres saber Será melhor para mim a mágoa deste amor negar até ao fim Se alguém no meu olhar acaso descobrir vontade de chorar Que importa a desventura que postei em minha vida a última loucura Tchau, tchau. Maria Bárbara Canta mais uma morna, senhor tenente, nunca vou de cantar mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se esquecer de mim, senhor tenente, serra Quando você vai para Lisboa, dá você Se esquecer de mim Maria Bárbara Eu não me hei de esquecer Eu não me hei de esquecer Principalmente de ti Maria Bárbara Eu não me hei de esquecer Eu não me hei de esquecer Principalmente de ti Maria Bárbara Canta mais uma morna, senhor tenente, nunca vou de cantar mais Maria Bárbara Maria Bárbara Canta mais uma morna, senhor tenente, nunca vou de cantar mais Maria Bárbara Maria Bárbara Canta mais uma morna, senhor tenente, nunca vou de cantar mais Maria Bárbara Maria Bárbara Maria Bárbara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me esqueci, principalmente de ti. Maria Bárbara, eu não me esqueci, principalmente de ti. Maria Bárbara, eu não me esqueci, principalmente de ti. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho, estava a pensar. Tinha tanto medo, que olhando para o céu, batia ligeiro, no seu coração. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho, estava a pensar. Tinha tanto medo, que olhando para o céu, batia ligeiro, com o seu coração. O sol gritou, tens de voar. É o teu destino, toca a saudar. O passarinho, que esboaçou. Caiu no chão, mas não chorou. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho, estava a pensar. Tinha tanto medo, tinha tanto medo. Tinha tanto medo, que olhando para o céu, batia ligeiro, batia ligeiro. Batia ligeiro, com o seu coração. Era um passarinho, queria voar. E lá no seu ninho, estava a pensar. Tinha tanto medo, que olhando para o céu, Batia ligeiro o seu coração Mas de repente sem hesitar Olhou o sol, fosse a voar Estava no mundo, vinha a descer Perdeu o medo e foi viver Era um passarinho Queria voar E lá no seu ninho Estava a pensar Tinha tanto medo E olhando para o chão Batia ligeiro o seu coração Era um passarinho Queria voar E lá no seu ninho Estava a pensar Tinha tanto medo E olhando para o chão Batia ligeiro O seu coração O sol gritou Tu tens de voar É o teu destino Toca a saltar O passarinho Esboaçou Caiu no chão Mas não chorou O sol gritou Tens de voar 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 E olhando para o chão Batia ligeiro Obrigado.